Olha, dá uma olhada no look do Júnior, novidade que chegou por aqui, camisa em linho, que toque fantástico. Camisa de linho sensacional, maravilhosa, várias cores, olha só que coleção e aquele compromisso que eu fiz com vocês. A melhor qualidade com o melhor preço. Vocês não encontram no mercado uma camisa como essa com esse preço que ele vai te contar agora? Vai encontrar R$ 159,90. Fala sério, fala sério. R$ 159,90, olha a variedade, que coleção de camisa de linha, uma cor mais bonita que a outra. O desafio do Júnior agora é o seguinte, é a qualidade com o melhor preço, que você não vai encontrar em nenhum lugar quando você comparar isso. E aqui a calça de sarja. Calça de sarja, olha, sensacional o acabamento com elastano, olha só, viés no bolso, R$ 129,90. E continua sem entender o que é preço bom e continua, inclusive ainda tem camisas por apenas... R$ 99,90. Venha para uma das lojas da CTX. Santana, Santandré, Moema, Tatuapé e Perdizes. Qualidade com o melhor preço é o desafio da CTX.